As lesões são um fator quase que inevitável do jogo, né? Com o aumento de competitividade do futebol brasileiro, os atletas têm que percorrer distâncias gigantescas e como os jogos são de uma proximidade muito curta, você tem, às vezes, o jogador fazendo 8, 10 quilômetros, duas, três vezes no intervalo de 7, 10 dias, então o corpo do jogador, que é o instrumento de trabalho, às vezes ele não aguenta, né? Isso acaba gerando muitas lesões, isso acaba gerando muitas situações que acabam desfalcando as equipes, além das disputas, né? Você tem o futebol brasileiro cada vez ficando mais equilibrado e os times melhores, eles estão constantemente em disputa, estão dividindo bolas, estão sempre sofrendo desarmes ali, recebendo entradas dos adversários, então, assim, é compreensível porque a gente vê esse aumento de lesões do futebol brasileiro, não é um grande mistério. E o Atlético, ele sofreu com algo que ele não vinha sofrendo nas últimas temporadas, e se tu para pra pensar, é um Atlético que, fisicamente, ele vinha se sobressaindo até pela estratégia do Campeonato Estadual. Era um Atlético que tinha ali o Campeonato Estadual com sua equipe de aspirantes, exatamente pensando na capacidade física que a equipe principal teria na reta final da temporada. E a gente viu, por exemplo, em 2018, na reta final, um Atlético voando. A gente viu, em 2019, na reta final, um Atlético voando. Só que a temporada de 2022, ela foi marcada por muitas lesões. O Atlético raramente não tinha um jogador machucado. E o Atlético, ele tinha um desafio muito grande, que era criar uma equipe em 2022. Com as quantidades de chegada de jogadores, com os vários reforços que chegaram no clube em 2022, você precisava criar uma equipe, você precisava construir uma identidade com os jogadores. E, constantemente, você perdia peças importantes. Peças que ficaram meses fora, peças que não conseguiram nem jogar. A gente vai lembrar como as lesões atrapalharam o Atlético ao longo de 2022, como isso, em algum momento, pode ter sido um fator fundamental para o time não ter vivido um melhor desempenho, não ter conseguido ter ali jogadores importantes ao longo da temporada. E o primeiro nome que eu falo é do Thiago Heleno, que para mim foi a lesão mais séria. Eu acho que o Thiago é, talvez, o nosso jogador mais importante. Porque é um cara que organiza a nossa defesa, é um cara que orienta muito a defesa. Ele é um líder ali na defesa do Atlético. Tanto que, quando o Thiago volta, depois de meses parado, a gente vê uma melhora da defesa. Mas, mesmo assim, continua sendo uma defesa desorganizada. Porque a defesa, ela se consolidou, depois da chegada do Filipão, sem esse líder. Porque a defesa se consolidou sem esse cara que orienta, que deixa a linha organizada. Em muitos momentos, a gente viu a linha do Atlético completamente quebrada. Um jogador aqui, um jogador ali, um jogador lá. Aí eu fico pensando, né? Óbvio que isso é tudo na base da especulação. Mas se o Thiago Heleno não tivesse se machucado, talvez o Atlético tivesse uma defesa mais organizada. Talvez o Pedro Henrique não cometesse o erro que cometeu na final da Libertadores. Ou a gente não tivesse sofrido o gol que sofreu na disputa com o Flamengo na Copa do Brasil. Mas, ah, Thiago, o Thiago Heleno tava nesses jogos. Mas a questão é como essa defesa se formou. A questão é como essa defesa, ela ganhou corpo. O Kelvin, quando o Thiago Heleno se machucou, ainda era uma opção. O Bento tava começando. Você tinha o Pedro Henrique ali, tudo bem. Mas nem lembro se o Pedro Henrique tava jogando no Campeonato Paranaense. O Abner já era titular, enfim. Mas olha como afeta a construção de uma equipe. E o Thiago, ele ficou muitos meses fora. Ele se machuca na semifinal do Paranaense e ele vai voltar 3, 4 meses à frente. Óbvio, consegue chegar ali e ajudar da maneira que ele pôde ali na reta final. Mas já era um cenário um pouco mais complicado, né? Aí você pensa em outro jogador muito importante que sofreu basicamente a temporada inteira. Que foi o Léo Cittadini. O Citta, ele termina a temporada de 2021 em alta. Sendo titular de um time campeão. Sendo titular de um time finalista de Copa do Brasil. Fazendo uma dupla muito boa ali com o Eric. Um jogador muito competitivo. Disputa muitas bolas. Ganha muitas bolas. E aí o cara da transição foi importante em vários momentos na temporada 21. Com atuações marcantes, como foi aquela atuação contra o Flamengo no Maracanã, no 3x0. E o Citta basicamente ele não consegue jogar. Ah, tem uma questão de uma lesão crônica? Tem uma questão de um problema grave? Tem. Mas seria mais uma peça ali no meio campo até para a comissão técnica perpetuar ali, escolher ali um modelo de jogo que talvez ela se sinta mais à vontade para trabalhar. O próprio Filipão falou em vários momentos que gostaria de contar com o Cittadini. Cansou de elogiar o Cittadini, que muitos torcedores não conseguem entender, mas é um jogador eficiente, é um jogador útil, é um jogador que compete bastante, é um jogador que entrega ali a todo momento. Então, assim, é mais um nome que a gente precisa pensar. Pô, como seria a temporada tendo mais uma boa alternativa ali no meio campo? E falando em meio campo, não dá para não falar do Marlos, né? O Marlos foi, talvez, a grande decepção da temporada, mas ele não foi uma decepção técnica. O Marlos foi uma decepção física. O Marlos, que se esperava muito dele, em nenhum momento conseguiu ser o Marlos do Shakhtar, em nenhum momento conseguiu ser o Marlos do São Paulo, enfim, porque ele não conseguiu jogar. As poucas pílulas que a gente tem de jogo do Marlos são de uma qualidade muito grande, mas são tão poucas que é difícil você fazer uma avaliação. Poderia ser o grande reforço da temporada do Atlético, poderia. O Marlos tinha essa capacidade, mas ele não tinha capacidade física. E não dá para você olhar só se o cara joga a bola ou não. Hoje o jogo, ele depende muito dessa parte física. O Marlos é uma lamentação muito grande que eu tenho, assim. Gostaria de ter visto o Marlos rendendo mais, gostaria de ter visto o Marlos jogando melhor. Outro jogador que se machucou, talvez no melhor momento dele na temporada, logo depois da chegada do Filipão, onde o time emenda uma sequência de vitórias, uma sequência invicta, Pablo. Pablo vinha rendendo bem, fazendo gols, sendo importante. Fica um bom tempo fora. E o time que estava adaptado ali, é um Pablo ajudando muito na construção, é um Pablo sendo muito importante na maneira do Atlético atacar, perde uma referência. Óbvio, Vitor Roque é melhor, Vitor Roque deu conta, mas a gente está falando muito mais de um jogador que contribui para o esquema do que uma individualidade por si só. E o Pablo não consegue voltar da melhor maneira possível. Outro ídolo que basicamente perdeu toda a temporada, é Marcelo Cirino. Não que o Cirino fosse um jogador fundamental, mas seria mais uma alternativa para o ataque, mais uma alternativa que encaixa muito bem nesse modelo de jogo do Filipão, que é essa bola longa, essa bola esticada, jogador forte, jogador físico, jogador que está voltando agora, mas basicamente perdeu a temporada. Ajudou até ali em alguns momentos específicos. Jogo contra o Corinthians foi bem, jogo contra o Flamengo foi bem. O Canóbio também foi outro jogador que se machucou, perdeu uma sequência boa que ele vinha ali no começo da temporada. E assim, é informação. O Canóbio passou boa parte da temporada, machucado, sentindo essa lesão. Inclusive, acredito que tenha ido para a Copa do Mundo ainda sentindo alguma coisa. Um jogador que foi muito criticado e até com justiça, mas estava jogando ali numa condição que estava longe de ser das melhores. Isso porque a gente ainda não falou dos jogadores mais jovens. Cauã, Reinaldo, Julimar. Jogadores que em algum momento ali poderiam ser úteis ou até mesmo emprestados, mas faz parte ali da carreira do jogador conseguir ter essa sequência. Então, se 2022 foi um ano que o Atlético sofreu com lesões, eu espero que em 2023 a gente tenha nosso elenco à disposição durante mais tempo. Porque essas lesões, elas realmente atrapalham, essas lesões realmente incomodam. Sabe? O Atlético, ele não perdeu os jogadores à toa. O Atlético perdeu os jogadores por problemas sérios, lesões sérias. E assim, o futebol brasileiro, ele não te perdoa. Ao mesmo tempo que ele bota o seu jogador para ser exigido ao máximo, ele faz esse jogador fazer muita falta também, porque a sequência é muito difícil. A sequência é muito exigente. Então fica aí quase que um pedido a Deus, né? Olhe para os jogadores do Atlético com mais cuidado na temporada que vem, porque a gente precisa desses caras em uma melhor forma. Então, vamos lá.